Cara, assim, vamos começar a falar do vídeo aí, desse confronto da Copa do Brasil, que eu tô assistindo inclusive esse jogo entre Flamengo e Atlético. Cara, às vezes eu não consigo entender algumas coisas do futebol, né? Porque, desses últimos três confrontos dessas duas equipes aí, o Flamengo saiu vencedor, né? Três confrontos em mata-mata, no caso, né? A Copa do Brasil do ano passado, a Libertadores e esse confronto de agora. Cara, assim, não dá pra entender uma coisa, velho. Não conseguem ganhar do time do Flamengo, o Flamengo bate no time do Atlético nesses últimos três confrontos aí eliminatórios. E cara, aí eu pego a partida do Palmeiras pra fazer uma reflexão. O Palmeiras no passado, teoricamente com um time melhor, um elenco melhor do que o Atlético, ganhando, né? O confronto ali, vencendo, confronto. Tem um jogador expulso e acaba entregando a paçoca pra classificação do Atlético. O Flamengo vai lá na final da Libertadores e joga Malemá, Malemá, e vence o Atlético por 1x0. Isso é porque o Atlético ali não ameaçou nem um pouco, pra quem assistiu o jogo ouviu. E cara, o jogo do Campeonato Brasileiro desse ano, agora, pouco agora, aconteceu entre Palmeiras e Atlético lá no estádio do Atlético Paranaense, meio que aconteceu quase a mesma coisa, velho. Palmeiras vencendo de 2x0, precisando da vitória fora de casa, obviamente, né? Aí, toma o 2x1. Aí depois tem um jogador expulso, toma o 2x2. E acaba, mais uma vez, entregando o jogo pro Atlético e dando aquela bela pipocada legal pro Atlético, né? Como que são as coisas, né, cara? E o Palmeiras, quando vai jogar com o Flamengo, não pipoca. Não pipoca. Joga, vai lá, ganha, como ganhou agora a Supercopa do Brasil, como ganhou o Libertadores com o gol do Davidson. Empatou agora com o Flamengo dentro de casa, mas, pô, também, um resultado, pode ser um resultado considerado como normal, né? Apesar que a torcida do Palmeiras churou muito, inclusive, com razão, né? O time do Flamengo tava um time meio que reserva ali e tal. Mas, pô, às vezes não dá pra entender o futebol, né? O futebol é meio estranho. Por isso que é apaixonante essa bagaça chamada futebol. É por isso. Acontece umas coisas que não dá pra gente... Não dá pra explicar. O Palmeiras faz bons jogos e vence o Flamengo. Empata com o Flamengo. Faz um jogo competitivo contra o Flamengo, que tem um elenco muito superior ao Atlético. Aí pega o Atlético em uma Libertadores. É eliminado. Atlético, até então, era time aí comandado pelo Felipão. Vai jogar na Arena da Baixada de novo. E tá vencendo 2x0. Deixa o Atlético empatar. Aí, vem o Flamengo. Vence o Atlético. De novo, nos dois jogos, inclusive. No Maracanã e agora na Arena da Baixada. Assim, parece que, cara... Com tranquilidade, tá ligado? Mesma coisa... Foi na Libertadores. Pareceu que o Atlético não ameaçou o time do Flamengo. Apesar que foi 1x0, né? O Flamengo não jogou lá aquelas coisas que a gente falou. Mas ganhou. Levantou a taça. Mesma coisa do ano passado. Venceu o último jogo por 1x0 e tal. Levou a classificação. Acabou virando campeão da Copa do Brasil. Que coisa, né? O futebol é interessante. O futebol é mágico. Às vezes, por isso, né? Não dá pra entender. Não dá pra você tancar muito bem as coisas que acontecem. Mas acaba acontecendo. Bem bizarro isso, cara. Mas, bom, enfim, né? Passou também aí o Grêmio, que levou o jogo pras penalidades, no caso, lá na Arena do Grêmio. Inclusive, teve uma chuva absurda. Tava parecendo que tava tendo um vindaval gigantesco lá. O Bahia saiu na frente do confronto. Eu achei que até o Bahia poderia beliscar ali, sim, uma classificação. Mas, inclusive, teve muita polêmica nesse jogo, né? Mas, com o Vila Sante aí, o Grêmio conseguiu o empate e levou pros pênaltis. E outro que bateu um pênalti, que também eu acho que não pipoca, né? É o Reinaldo, né? Ele bate bem. Ele bate seco na bola. Ele bate forte. Ele bate decidido. E eu acho que é assim que deve ser batido um pênalti, cara. Forte no canto ou no meio. Mas que seja uma porrada pra dificultar ao máximo pro goleiro chegar e pegar. E o Grêmio foi o primeiro classificado aí da Copa do Brasil. E o Brasil, inclusive, agora está se classificando o Flamengo mais uma vez em cima do Atlético Paranaense, hein? Ó, três confrontos e são três classificações, ou pelo menos três triunfos, né? Do Flamengo aí. Teve aquele... Acho que foi em 2021, né? Que o Atlético venceu o Flamengo. Meteu três, inclusive. Lá no Maracanã. Mas, de lá pra cá, só deu o Flamengo nesse confronto, velho. Bom, enfim, né? Tá acabando o jogo aqui. Tomara. Eu espero uma coisa, cara. Ó, teve até expulsão aqui, pelo que eu tô vendo. Dois jogadores expulsos. Um do Flamengo e um do Atlético. Bom, enfim, eu só espero uma coisa amanhã, que amanhã a gente volta aqui também. Amanhã tem Palmeiras e São Paulo, um clássico gigantesco aí, né? E eu só espero uma coisa, velho. Que seja um bom jogo. Que o Palmeiras consiga fazer um bom clássico aí. E que saia com a classificação, né? E faça diferente. Ou, pelo menos, escreva a história diferente do que foi a do ano passado, né? Que, no caso, o São Paulo saiu classificado, né? Bom, espero que repita as histórias das Libertadores, né? Que o Palmeiras venceu por 3x0 o último confronto. A última eliminatória que jogou São Paulo e Palmeiras foi 3x0. Dentro do Allianz Parque, um show absurdo. E também possa se repetir aí aquele 4x0 que o Palmeiras acertou no São Paulo aí. Lá também. No Allianz Parque. Puta, gol do Flamengo? É isso? 2x0 pro Flamengo, hein? Quem diria, cara? Fora de casa? Na casa do Atlético? Que coisa, hein? Quem foi que fez o gol aqui? Foi o... Gabriel Barbosa. Ou o Gabigol. Tava na cara, né? Tava na cara a classificação do Flamengo aí. Acaba sendo mais time que o Atlético, né? Vamos ver o gol. Até agora não passou o replay. Já tinha acontecido um gol do próprio Gabriel Barbosa. Que marcaram impedimento, né? Aí agora, pelo visto, eu acho que foi gol legal. Bom, enfim, né? O Flamengo com um elenco melhor do que o do Atlético. É mais um classificado na Copa do Brasil. Amanhã vai sair mais classificações. E eu espero que o Palmeiras esteja dentre elas, né? É isso aí, meus amigos. Obrigado mais uma vez. É nóis. Se inscreva no canal, né? Pra amanhã acompanhar aí o pós-jogo aqui do canal. E também aí as emoções, né? Vamos ver que amanhã vai ter emoção. Beleza? Acho que é isso aí. O Flamengo vai garantindo a classificação em cima do Atlético. Mais uma vez. Inclusive, o Grêmio também já conseguiu a sua classificação mais cedo. Tá bom? Vamos juntos, meus amigos. É nóis. E até uma próxima.